Item 21, processo art. 8.531.63.2013.62 Recurso administrativo interposto pela companhia paulista de Força e Luz em face do AI 420-TN-2394-2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora para verificar os índices de continuidade individuais. O diretor relator, doutor André Pepitone, informe que há pedido de sustentação legal. Mediante o alto de infração 420, que foi lavrado em 4 de março de 2013 a nossa conveniada no Estado de São Paulo, a Acesp, aplicou na CPFL paulista multa de R$ 8.751.459,79 As penalidades foram aplicadas em razão da constatação de infrações no período de 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2011, seja no ano civil de 2011. E elas estão relacionadas, em sua maioria, à qualidade na prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica conforme as disposições contidas no módulo 8 do Prodiche aprovados pela resolução normativa 424 de 2010 e pela resolução 444 de 2011. E, conformado, a CPFL paulista protocolou recurso administrativo contra o alto de infração. A Acesp, em juízo de reconsideração, entendeu por bem retificar o alto de infração naquele momento em que efetivava o juízo e reduziu a multa, então, para R$ 3.582.000,00, que é o que ora se aprecia. A tabela 1 apresenta o resumo das penalidades aplicadas pelo alto de infração 420 após o juízo de reconsideração. Então, as não conformidades seriam as seguintes. Não fornecer todas as informações solicitadas causando dificuldades na atividade de fiscalização. Não ter mantido os registros das reclamações de consumidores associadas à ocorrência de 2011. Não dispor do histórico da alteração realizada no Banco de Dados de Interrupção Relativa a 2011. Não possuir todas as informações que permitam a auditoria. Não ter apresentado informações com nível de qualidade e confiabilidade adequadas. Armazenagem das informações de ocorrência de interrupção. Não dispor do histórico de alterações realizadas no Banco de Dados de Interrupções Relativa a 2011. Não fornecer todas as informações solicitadas causando dificuldades na atividade de fiscalização. SN9. A N11. Expurgar indevidamente as interrupções que deveriam compor o cálculo dos indicadores de continuidade. É uma infração grave, uma das mais altas. A N12 não ter calculado corretamente os indicadores de DEC e FEC no ano de 2011. E a N13 não ter calculado corretamente os valores das compensações ao consumidor. E aqui também é uma das... É a penalidade mais gravosa que do alto de infração. E por fim nós temos a N14, que é não ter creditado os valores das compensações devido pela transgressão dos limites indicadores de prazo. E para atender ao procedimento determinado por essa direção de diretoria colegiada, a CESP remeteu então os autos dos processos para apreciação da ANEL. Em 27 de maio fui sorteado o relator em maio de 2013 e instei tanto a SFE como a Procuradoria Geral da ANEL a se manifestarem. E essas o fizeram a SFE por meio da nota técnica 169 de 12 de agosto de 2013 e a Procuradoria da ANEL por meio do parecer 20 de 21 de janeiro de 2014. Em 19 de março de 2013, a recorrente protocolou o memorial. E diante das recomendações da Procuradoria, a fiscalização da ANEL notificou a recorrente quanto às novas dosimetrias propostas para a não conformidade N3 e N4 agrupadas e N14, que resultaram em majoração das multas a elas aplicadas, enquanto cedeu 10 dias para a apresentação de recurso administrativo. A notificação foi encaminhada pelo ofício 199 de 20 de maio de 2014 e recebida pela interessada de acordo com a AR de 22 de maio. A tabela 2 apresenta o resumo das majorações propostas pela área técnica. Então a N3 e a N4 agrupadas passou de R$ 499.000 para R$ 749.000 e a N14 de R$ 20.000 para R$ 24.000. A CPFL paulista, por meio da carta 104, de 4 de junho, apresentou suas razões recursais contra as majorações propostas pela área técnica da ANEL. E por meio do memorando 622, a SCFA apresentou a análise técnica dos novos argumentos juntados, oferecidos pela concessionária. A sustentação oral será feita pelo doutor André Edelstein, representante da Companhia Paulista de Força e Luísa. Bom dia a todos. Senhor diretor-geral, diretor-relator, demais diretores, procurador-geral, secretário-geral. Bem, como bem colocado pelo diretor-relator, trata-se de uma fiscalização relativa à apuração dos índices de continuidade individuais, DIC, FIC e DIMIC, conforme o módulo 8 do PRODIST, e verificação das compensações realizadas pela distribuidora. O valor original da multa aplicada pela ARCESP foi do montante de R$ 8.751.459,79. A própria ARCESP, ao examinar o recurso da distribuidora, já reduziu esse valor para R$ 3.582.013,49. E, de acordo com a atual proposta dessa agência, a área técnica e a procuradoria, considerando o cancelamento de uma das não conformidades de expressivo valor, a multa ficaria, então, no valor de R$ 2.972.473,64. A despeito dessa redução entre o montante original e o valor atualmente estabelecido, ou, enfim, indicado pelas áreas como o valor correto, o fato é que ainda há diversos vícios processuais que devem ser examinados e corrigidos por essa diretoria. Isso porque vários argumentos apresentados pela distribuidora ao longo do processo não foram examinados pelas áreas técnicas, pela procuradoria dessa agência. Em relação ao mérito, esses argumentos demonstram que essa multa deve ser substancialmente reduzida. Isso porque há uma multiplicidade de penalidades com base em idênticos fatos geradores. Isso será demonstrado ao longo dessa apresentação. Há a imposição de penalidades sem respaldo em normas que tipifiquem as condutas como infrações. E há equívocos no enquadramento punitivo e nos critérios de dosimetria adotados. Passando, então, ao primeiro bloco de não conformidades, são da não conformidade 2 até a não conformidade 9, são todas supostas infrações relativas à deficiência das informações apresentadas pela distribuidora. Então, a gente tem 3 não conformidades em que se identificou como infração a ausência de registro de reclamações dos consumidores e do histórico de alterações do banco de dados das interrupções relativas ao ano de 2011, totalizando uma multa de 1.186.000 reais e mais 3 não conformidades relativas à não apresentação dessas mesmas informações, totalizando uma multa de 131.000 reais. No parecer da Procuradoria, bem se identificou essa multiplicidade de infrações pela mesma irregularidade, mas se recomendou apenas o agrupamento de duas não conformidades, da não conformidade 3 com a não conformidade 4. Ao que tudo indica, essa avaliação parcial decorreu de um aspecto muito importante que merece ser identificado aqui. A empresa, ao tomar conhecimento da decisão do juiz de reconsideração, apresentou memoriais assim que o processo chegou a essa agência. E tomou conhecimento, ao ler o parecer da Procuradoria, que parte desses memoriais estavam faltando. Então, a empresa apresentou uma peça com 44 páginas e no parecer da Procuradoria se identifica que essa peça estaria incompleta, já que faltaria da página 1, passaria diretamente para a página 13. E é justamente nessas páginas onde a empresa demonstrou cabalmente a existência de multiplicidade de punições em relação a essas seis primeiras não conformidades. Então, possivelmente por isso, a questão não foi avaliada na sua completude pela Procuradoria e também pelas áreas técnicas, o que resulta na atual proposta de manutenção de todas essas penalidades. Isso está muito claro na própria folha de rosto do áudio de infração. Aqui a gente fez questão de destacar essas seis não conformidades, iluminando em amarelo o primeiro grupo e iluminando em verde o segundo grupo, em que a gente verifica que a descrição dessas não conformidades é praticamente idêntica, com alguma variação. Lembrando que a diretoria já, em diversas oportunidades, tem afastado o bis em idem, reconhecido a impossibilidade de dupla punição por mais de uma penalização, e aqui isso está ocorrendo não só em bis em idem, mas, como eu já coloquei, seis punições em razão da mesma infração. Aqui tem um despacho recente, desse ano, em que foi reconhecida a impossibilidade de bis em idem em razão da mesma irregularidade. Especificamente em relação às não conformidades 2, 3 e 4, cabe notar que todas elas resultam da mesma constatação, da constatação C2. E aqui o que interessa é o item B dessa constatação, já que os outros foram, o primeiro foi afastado pela própria CESP, em que se identificou que a Paulista não teria apresentado relatório com as alterações de dados de fechamento das interrupções ocorridas durante o ano 2011, indicando o número da ordem da interrupção, matrícula do usuário, nome do usuário, descrição da alteração realizada, dados originais contidos na ordem de serviço. Ao analisar o assunto, o Memorando 6622, ao tentar justificar a necessidade de segregação dessas não conformidades, acaba confirmando, em essência, a necessidade da sua aglutinação. Ele indica aqui que a não conformidade N3 e 4 se referem ao fato da distribuidora não ter mantido o registro das reclamações dos consumidores, e a não conformidade trataria da ausência do histórico das alterações realizadas no banco de dados, o que é essencialmente a mesma coisa. Então, em razão disso, o que se pede aqui é a consolidação dessas irregularidades se mantidas em uma única infração. O mesmo ocorre nas irregularidades relativas às não conformidades 2 e 9. Aqui a Procuradoria reconhece que há uma relação de consequência, de causa e efeito, entre as primeiras não conformidades e estas, ao indicar no parecer 20, que tendo em conta que não se especifica quais seriam os dados reputados como não fornecidos pela distribuidora, que se trataria justamente daqueles que foram indicados como faltantes pela fiscalização. Em relação à não conformidade N12, há um aspecto também muito relevante, que é a circunstância dela ter sido imposta sem a existência de uma base legal. Isso porque se apontou como irregularidade a divergência entre os índices DEC-FEC enviados pela Paulista, via Dotonete, com os apurados pela fiscalização. A multa aqui foi de R$ 656 mil. Mas o que se deixou de observar, a empresa trouxe isso ao longo do processo e não foi observado, foi que o regulamento da época admitia duas possíveis fórmulas de cálculo do DEC-FEC. Aquele adotado pela fiscalização como correto, que é o previsto no PRODIST, mas também era admitido em caráter excepcional um outro critério estabelecido no artigo 4º da resolução 424, o que deixou de ser considerado e ensejou a punição. Por último, com relação às duas últimas não conformidades, N13 e N14, aqui também há uma nova duplicidade de punição em razão da mesma infração, já que a irregularidade foi o suposto cálculo indevido das compensações e o pagamento a menor ou não pagamento de compensações pelas trangueções dos índices de continuidade. Aqui, a leitura do auto-infração nota que o dispositivo violado no item do PRODIST é o mesmo, o item 5.11.1.1, para ambas as não conformidades, o que já revela a necessidade de aglutinação dessas duas não conformidades. Como já coloquei, a diretoria tem reconhecido a impossibilidade de dupla punição em circunstâncias simuladas, aqui há um precedente envolvendo especificamente a mesma matéria, relativa a erro no cálculo das compensações, em que houve o afastamento de uma das punições. E, por fim, cabe atentar quanto à desproporcionalidade da multa aplicada em face dos valores envolvidos. A multa total aqui é de quase um milhão de reais, e os valores das diferenças relativos a todo o universo da concessão é da ordem de 144 mil reais. Então, o valor da multa está absolutamente desproporcional com os valores envolvidos. E há, no âmbito dessa diretoria, também precedentes, nesse sentido em que a multa foi readequada a patamares mais aderentes à suposta infração, considerando, especialmente, casos em que a compensação foi realizada, ainda que após a ação da fiscalização. Essa é uma das decisões. E, no mesmo sentido, respaldada, inclusive, em parecer da Procuradoria, decisão em que se sugeriu e se acolheu pela diretoria que o valor da multa relativa à não conformidade fosse adequada, ou tivesse como limite o valor da quantia que teria sido paga em atraso pela concessionária. Com isso, agradeço a consideração e a empresa aguarda o provimento de seu recurso. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face de autoinflação 420 da Arcesp. Aqui é um caso muito complexo, com diversas não conformidades apontadas e examinado pelo parecer 20 de 2014, que também é um parecer muito detalhado, um parecer de 35 páginas, que buscou examinar ponto a ponto essas alegações colocadas pelas partes. Como é um parecer muito longo, eu vou meter aqui apenas aos pontos em que o opinativo da Procuradoria foi, de alguma maneira, discordante do que tinha sido feito pela Arcesp, entendendo-se, portanto, que nos demais a Procuradoria entendeu que o enquadramento estava adequado. Então, a Procuradoria propôs aqui o conhecimento e o provimento parcial do recurso, essencialmente nos seguintes termos. Em relação às não conformidades N3 e N4, essas foram as que a gente efetivamente identificou uma situação de bis em idem e, portanto, a Procuradoria, nesse caso, opinou para que fossem reunidas essas duas não conformidades agrupadas em uma só. Em relação à não conformidade N11, que diz respeito a expurgos irregulares, a Procuradoria, na linha de seus pareceres anteriores, entendeu que não poderia ser apontado como o único fundamento da irregularidade de expurgo a falta de decreto de calamidade pública, na medida que a norma diz que isso precisa ser documentado e, portanto, o que a empresa precisa fazer é apontar documentalmente quais são as suas razões de expurgo para que isso seja examinado pela fiscalização. Portanto, em relação à não conformidade N11, a opinião da Procuradoria é pelo cancelamento da não conformidade e da sua respectiva determinação D5, para que isso seja reexaminado à luz da documentação apresentada pela empresa, sem embargo, de nova autuação, se for o caso, poder ocorrer a nova caracterização dessa não conformidade e o lançamento novamente da mesma determinação. Em relação à não conformidade N14, a Procuradoria entendeu aqui que havia sim vantagem indevida para a empresa, que, portanto, isso deveria ser considerado na dosimetria e, portanto, opinava para que fosse intimada a empresa para se manifestar e ela, de fato, já se manifestou. Em relação à determinação D8, a Procuradoria também entendeu pelo seu cancelamento, pelo fato dela ser idêntica à determinação D7. Então, com essas considerações, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Nos termos do artigo 33 da Resolução 63 de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para regular a interposição de penalidade aos agentes setoriais, o prazo para a interposição de recurso será de 10 dias. Assim, preenchidos os requisitos formais, que é tempestividade, legitimidade e interesse, o recurso apresentado pela CPFL ali merece ser conhecido. Quanto ao mérito, senhores diretores, se trata-se do exame do recurso administrativo. Conforme o Procurador ressaltou, são diversos pontos. É um recurso complexo e a análise foi exaustiva. Então, é um recurso administrativo contra o ato da SESP, ou seja, contra o ato de infração nº 420, lavrado pela nossa conveniada no Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa por infrações identificadas em fiscalização no ano de 2011, sobre a qualidade da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Após a análise dos argumentos de autuação e de defesa, a fiscalização da ANEL, pela nota técnica 169 de 2013, recomendou a manutenção das multas aplicadas às não conformidades N2, o conjunto N3, N4, N7, N8, N9, N11, N12, N3 e N14, remanescentes após o juízo de reconsideração que foi promovido pela SESP, por considerar que as infrações foram corretamente caracterizadas e tipificadas e que a agência estadual observou nas dosimetrias as orientações da nota técnica 39-2010 da fiscalização da ANEL. Destaca-se que, ao contrário do que sustentado pela recorrente, não há que se falar em bis e idem em relação à não conformidade N2 e a não conformidade N3 e N4 agrupada, haja vista que a primeira decorreu de não apresentação de informações requeridas pela fiscalização e a segunda da não manutenção dos registros de reclamações dos consumidores associados às ocorrências no ano de 2011. Tratam-se, pois, de condutas distintas e autônomas que sejam infrações igualmente distintas e autônomas. Quanto à dosimetria, utilizada pela Agência Estadual de São Paulo para a não conformidade N2 e a não conformidade agrupada N3 e N4, registra-se que não foi comprovada a ocorrência de danos para o serviço ou os usuários em função de tais infrações, razão pela qual deve-se eliminar esse condicionante em ambas as dosimetrias. Deve-se, todavia, na linha da sugestão da Procuradoria da ANEL e da recomendação da fiscalização, alterar a condicionante abrangência empregada de forma uniforme em 66,67% na dosimetria da N2 e da N3 e N4 agrupada. Assim, para a não conformidade N2, deve-se reduzir o percentual de abrangência para 16,67%, pois de um total de 12 itens solicitados à distribuidora, 2 não foram apresentados à fiscalização, tendo ela atendido os demais 10 remanescentes. Já para a N3 e N4, conjunta deve-se majorar o percentual de abrangência de 66,67% para 100%, pois nenhum registro de reclamação foi mantido pela concessionária. Observa-se que a majoração na dosimetria relativa à não conformidade N3 e N4 foi notificada pela SFE, a recorrente, pelo ofício 199, com a concessão de prazo para defesa. Constata-se que os argumentos de defesa apresentados pela recorrente não foram suficientes para descaracterizar as infrações ou infirmar a razoabilidade da nova dosimetria. Dessa maneira, após os ajustes propostos, deve-se reduzir a multa relativa à não conformidade N2 diante da nova abrangência, então passaria de 49,900 para 12,488, e majorar a multa da N3 e N4, de 499 para 677 mil aproximadamente. Verifica-se que as alegações técnicas apresentadas pela recorrente não foram suficientes para sensibilizar a área técnica da SESP nem da ANEL, que recomendaram a manutenção da não conformidade N7 relativa ao descumprimento ou dever legal de prestar informações com veracidade e correção, e da não conformidade N8, relativa à ausência de histórico de edição do banco de dados das interrupções relativas a 2011 e das informações que permitam a auditoria de tais edições. Da mesma forma, a alegação de bis e idem entre tais não conformidades não deve prosperar, pois, com o soante sustentado pela Procuradoria, não prestar informações com veracidade e correção e não manter o histórico das edições do banco de dados são atitudes autônomas e independentes. Constata-se, portanto, que na dosimetria utilizada pela SESP para as não conformidades N7 e N8 não foi comprovada a ocorrência de danos para o serviço ou os usuários em função de tais infrações, razão pela qual deve-se eliminar esses condicionantes em ambas as dosimetrias. Assim, após o ajuste proposto, deve-se reduzir a N7 de R$ 43.000 para R$ 39.000, aproximadamente, e reduzir a N8 de R$ 436 para R$ 395, aproximadamente. Observa-se que a não conformidade N9 refere-se à não manutenção dos registros das interrupções de fornecimento em 2011, não foi descaracterizada pela recorrente, tendo a SFR recomendado a manutenção de penalidades aplicadas à infração. Constata-se, entretanto, que na dosimetria utilizada pela SESP não foi comprovada a ocorrência de danos para o serviço ou os usuários em função de tal infração, razão pela qual deve-se eliminar esse condicionante da dosimetria. Assim, após os ajustes propostos, deve-se reduzir a multa relativa à não conformidade N9 de R$ 74.000 para R$ 67.000. No que diz respeito à N11, relativa à realização de 72 expurgos indevidos por situação de emergência, sem comprovação por decreto de calamidade pública, medida que já está consagrada aqui por este colegiado, observa-se que a penalização da concessionária se baseou na ausência de apresentação dos respectivos decretos, 37 expurgos, ou pelo fato de gerador de interrupção ser incompatível com o decreto apresentado, 35 expurgos. Constata-se que a agência estadual não analisou se a documentação apresentada pela concessionária ainda na fase de fiscalização seria ou não o suficiente para caracterizar a situação de emergência que ensejou o expulgo. Pela documentação constante dos autos, conclui-se que a SESP, diante da ausência do decreto, simplesmente desconsiderou as justificativas apresentadas pela fiscalizada e decidiu a lavatura do auto de infração. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes trechos do juiz de reconsideração da SESP. Então, na análise da SESP sobre a não conformidade N11, a concessionária não apresentou nenhum fato novo que pudesse descaracterizar a irregularidade. E seguindo a orientação fornecida pela ANEL, diz a SESP, a todas as agências estaduais, essa SESP entende que a concessionária classificou de forma incorreta os motivos de expurgo de 72 interrupções. A procuradora da ANEL, por sua vez, manifestou o entendimento de que o decreto de calamidade pública não é meio de prova exclusivo para a caracterização de situação de emergência para expurgo de interrupção na apuração dos índices de continuidade, razão pela qual recomendou o cancelamento da não conformidade N11 e do parecer da Procuradoria, extrai-se o seguinte, que tem-se que, ao deferir a interrupção em situação de emergência, apta a ser expurgada da apuração quanto ao cumprimento dos índices de continuidade, o módulo 1 do PRODIS, apenas estipula que se trata de interrupção motivada por caso fortuito ou força maior, a ser comprovada em documento pela distribuidora. Segue a Procuradoria que, a míngua de norma impositiva específica, não parece que se possa exigir que o agente juntasse decreto de calamidade para a situação de expurgo sob pena de multa, visto que não havia nada que claramente o indicasse a adotar tal conduta sob pena de incorrer infração administrativa e ser multado. Então, conclui a Procuradoria que, ao admitir a legitimidade da atuação, é permitir que o regulador a posteriori, e sem um parâmetro prévio claro, penalize o agente de maneira imprevisível, considerando como reprovável conduta que o autuado não tinha uma indicação clara de que deveria ser evitado. Por considerar que devem ser firmados jurisprudência no sentido de que o Prodiche não impõe a comprovação da situação de emergência exclusivamente por decreto de calamidade pública, mas dispõe apenas que essa deve ser caracterizada documentalmente para a distribuidora, entende-se que a não conformidade N11 e a determinação D5 que comandou a retificação dos cálculos sem os expurgos insuficientemente considerados indevidos, devem ambas ser canceladas. Por entender que ainda não ocorreu prescrição administrativa e que os autos não contêm elementos suficientes ao exame, deve-se ainda determinar que a SFE com apoio da SESP, caso necessário, reanalise os 72 expurgos considerados indevidos por ausência de decretos e verifique se havia ou não outros documentos que comprovassem que a interrupção decorreu de evento alheio à responsabilidade da concessionária, apto a ser caracterizado como caso fortuito ou força maior. Caso a concessionária não apresente a documentação ou as razões nela apresentadas não sejam suficientes para a caracterização da excludente de responsabilidade da CPFL Paulista, deverá ser lavrado novo alto de infração e determinada retificação dos cálculos. Então, senhores diretores, diante da, digamos assim, incompletude das informações, a gente está retirando do alto esta não conformidade e analisando, apartando ela. Então, vai ser feita nova análise e, caso necessário, lavrado novo alto. Quanto à não conformidade N12, decorrente da violação das normas do Prodiche por erros superiores a 5% nos cálculos de apuração dos indicadores da Equifec, registra-se que as alegações de rigor estatístico equivocado não sensibilizam esta agência que recomendou a manutenção da infração. Entende-se que não tem razão a recorrente, haja vista que as divergências apontadas foram identificadas pelo aplicativo Fiscon Anel, que incorpora a metodologia de fiscalização aderente às exposições do Prodiche. Considera-se razoável a dosimetria adotada para este caso e a fiscalização constatou ainda que em 2011 a concessionária não pagou os valores das compensações, pagou a menor os valores das compensações devidas e pagou compensações fora do prazo. Dessa maneira, foram apontadas as não conformidades N13, decorrente da ausência de compensação aos consumidores e a não conformidade N14, decorrente do descumprimento do prazo fixado para o pagamento da compensação. A recorrente argumentou que a não conformidade N13 e N14 materializariam BIS em Idem, informou que a regularização das pendências, questionou a dosimetria aplicada e o enquadramento da 63. A alegação de BIS em Idem não merece prosperar pelo seguinte, como visto, as não conformidades punem ações ou condutas distintas que caracterizam distintas infrações. Então, uma infração é o não pagamento e pagamento a menor com pagamento fora do prazo. Lembra-se que a correção das irregularidades não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar sanção administrativa em face do princípio da indisponibilidade de interesse público. Registra-se ainda que, consoante recomendado pela Procuradoria, é correto o enquadramento da infração no artigo 6º inciso 1 da resolução 63, haja vista que, decorrente do descumprimento, a norma relativa ao nível de qualidade de serviço de distribuição de energia elétrica. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa relativa a N13, verifica-se que o valor corresponde a 0,013% do faturamento anual da recorrente, quando o teto é 1%, então está bem aquém do teto. Já quanto à dosimetria adotada na fixação da multa relativa a N13, observa-se que a CESP, consoante apontada pela Procuradoria no parecer 20, desconsiderou que o pagamento em atraso das compensações financeiras devido aos consumidores implica obtenção de vantagem devida. Assim, a fiscalização mediante ofício 199 notificou a recorrente quanto à majoração da dosimetria a ser aplicada da N14, lhe concedeu prazo para defesa, constata-se que os argumentos de defesa apresentados pela recorrente não foram suficientes para descaracterizar a infração ou infirmar a razoabilidade de nova dosimetria. Deve-se, pois, majorar a multa relativa à N14, de 20 mil para 24. E a tabela 3, senhores diretores, apresenta aqui um resultado final decorrente dos ajustes propostos nesse voto. para nós temos as não conformidades, a tipificação, o percentual máximo, a dosimetria e o valor da penalidade. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-00-3163-2003, dígito 62, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CPFL e paulista e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir as multas aplicadas a N278912, cancelar a N11 e consequentemente reduzir as multas impostas pelo auto de infração 420 para 2.848.209,81. Volta ainda por determinar a SFE que, com o apoio da Acesp, caso necessário, realize os 72 expurgos considerados indevidos por ausência de decretos e verifique a suficiência da comprovação documental da situação de emergência justificadora dos expurgos e após adote as medidas cabíveis é o voto. Em discussão, esse ponto aqui da questão dos expurgos, pelo que eu me lembro, nós já encomendamos que a SRD com apoio das áreas revisite esse regulamento porque ele não é claro o suficiente. Agora, já está realmente como foi aqui relatado, pacificado que o nosso regulamento de fato não exige necessariamente essa questão do decreto de calamidade pública. Então, isso também precisa ser pacificado. As agências estaduais e a nossa área de fiscalização não podem exigir esse decreto. Agora, é muito difícil essa questão da análise da comprovação dessa situação de emergência. por isso que o regulamento tem que avançar nesse ponto porque da forma como está você fazer essa verificação sempre se faz a posterior depois de todo o fato já ocorrido é muito difícil é uma simetria imensa de informação entre o que alega o agente e o que a fiscalização pode verificar. Então, mais uma vez reforça a necessidade de que o regulamento avance nesse ponto. Isso da forma como está é muito difícil. Eu já analisei, já relatei processo de uma concessionária que tinha pelo menos uns cinco volumes do processo só com evidências que ela buscava demonstrar que tinha no caso a situação que caracterizaria o afastamento dessa questão. e realmente para a fiscalização fazer isso é muito complicado. Por isso que talvez ela tenha ido pelo caminho de exigir o decreto mas é uma simplificação que o regulamento de fato não autoriza. Então, acho que está correto aqui o encaminhamento. Mas, Romil, nessa linha que o diretor coloca e corroboro a superintendência de regulação de distribuição já está na iminência de propor à diretoria uma abertura de audiência pública já de forma conclusiva a esse trabalho que o senhor coloca para que se haja aberta ainda em 2014. Muito bom. Ok. E aqui, como disse o doutor André, a sustentação próprio procurador realmente é um processo exaustivo, extenso, mas eu acho que o parecer da procuradoria eu acho que percorreu de maneira completa que todos argumentam a questão jurídica, a análise que fez o relator. doutor, então, acho que aqui há uma alteração significativa, o que significa que assiste razão em grande medida aos argumentos da concessionária que foram aqui incorporados. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho, relator. Também voto com o relator. proclama que a doutoria decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL paulista e no mérito dá-lhe parcial provimento para reduzir as multas aplicadas às não conformidades N2, N7, N8, N9 e N12, cancelar as não conformidades N11, consequentemente, reduzir as multas impostas pelo autoinflação 420 TN 2394 2012 para R$ 2.848.209 a ser recolhido conforme a legislação vigente. Também decidiu por determinar a SFE que, com o apoio da Arcesp, caso necessário, reanalise os 72 expur considerados indevidos por ausência de decreto e verifique a suficiência da comprovação documental da situação de emergência justificadora dos expurgos e após adote as medidas cabíveis. Próximo item.